Teve macarrão, lasanha, polenta, caldos e o tão esperado porco no tacho. Comidas típicas da culinária italiana. Quem vai uma vez na confraternização, volta sempre. Desde que eu moro aqui, faz 42 anos que a gente participa dessa festa. Eu amo, principalmente esse almoço italiano, né? Lembra meu passado, quando era criança. Comida é uma delícia, tudo muito bom. A preferida comida italiana, são todas elas bem gostosas, bem preparadas, né? Eu não tenho o que escolher, eu prefiro todas elas, experimentar, eu fico satisfeito também. O almoço italiano faz parte da programação da 92ª festa de São Pedro Apóstolo. O lucro será destinado para a reforma e ampliação do pavilhão da igreja. A gente não faz pela gente, porque a gente não sabe se vai ficar ou se não fica. A gente tem uma incócrita nos freios, a gente sabe que fica 3 anos, fica 6, fica mais. Ou tem a graça no freio policarpo de ficar 60 e poucos anos aí também na cidade, né? Quem sabe. Vamos colocar nas mãos de Deus e estamos aqui para junto construir a história desse povo. E agradecer a todo mundo que tudo que a gente arrecada aqui é em prol da comunidade, em prol do pavilhão aqui da reforma que está sendo feita. Foram vendidos mais de 700 ingressos. E para que o almoço acontecesse, foi necessário que voluntários colocassem a mão na massa. São em torno de 100 pessoas que trabalham aqui. A movimentação foi bem atuante mesmo. Os grupos todos colaboraram bastante na venda dos ingressos. A gente conseguiu antecipar a venda, né? Até ontem de manhã já não tinha mais ingressos, já tinha vendido todos, né? Eu faço parte do conselho pastoral, né? E em razão disso, nós dedicamos um pouco da nossa vida, não só neste domingo, para ajudar o coletivo que é a igreja, mas também é sempre pensando que com isso a gente está ajudando o nosso próximo. Além do almoço italiano, uma extensa programação foi preparada para a festa do padroeiro que ocorre agora, no mês de junho. Sexta-feira agora, dia 7, a primeira edição da buchada. Dia 14, repetimos a segunda edição. Dia 15, teremos a feijoada do Lar dos Idosos, que agora é incorporada também à festa de São Pedro. E respeitando sempre o terceiro sábado, né? Da feijoada. E a partir deste mês, a feijoada do Lar dos Idosos volta a ser entregue, preparada e entregue aqui no pavilhão São Pedro. Tendo em vista que é parte já da reforma da cozinha, já ficou concluída, a gente voltará a fazer aqui. E aí, no dia 21, começam então os festejos em geral, né? Com a nossa festa, com pastel, pinhão, quentão, pipoca, bingo, à noite. E a festa em geral até dia 29. Dia 29, a nossa churrascada aqui. Festa sem churrasco não é festa. Então, a nossa programação está nisso. E só lembrando, Pato Branco também, temos a ação Entre Amigos sendo vendida, né? R$ 25,10 prêmios. Uma super oportunidade aí de você estar levando um bom prêmio para casa. E também estar contribuindo, que é sempre bom a gente lembrar, com a reforma e ampliação do pavilhão São Pedro.